Fala galera, eu sou a Bruna e eu sou a Jody e a gente é do We Go Out. Hoje a gente está aqui em Curitiba para curtir o Summer Break Festival. O Summer Break Festival aconteceu em 2013, então faz 5 anos que ele não passava por aqui. Mas agora voltou para uma edição em Curitiba, que é onde a gente está, e em São Paulo, que acontece amanhã. Os ingressos, eles variavam de R$ 160,00 o meia da pista normal, até R$ 600,00 a inteira da pista premium, tanto em São Paulo quanto em Curitiba. As atrações são Noel Gallagher e Flying Birds Flying Rise. As atrações são Foster de People e Noel Gallagher's High Flying Birds. O lugar escolhido para acontecer a edição aqui de Curitiba é a Pedreira Paulo Leminski. Esse lugar maravilhoso aqui. Adoramos o festival da Pedreira. É lindo, a acústica é maravilhosa, além de ser todo arborizado. Bora, bora, bora. Bora, bora. Olha como está tranquilo, não tem muita gente. Ah, maloca! E para quem quer comer um pouquinho antes do show, tem algumas opções de lanche. Olha como aqui é lindo, gente. Olha quanto verde, quanta árvore. Aí, palco enorme. E aqui a entrada da pista premium. Nós adoramos o fato de que quando você compra uma cerveja Itaipava, você ganha um copo personalizado do show e do festival. Ou seja, a gente adora guardar esses mimos, ainda mais quando você não precisa pagar por eles. É só a cerveja. Olha quem está vindo. Jordi e nossos copos. Eu amo mais que o festival é copo. Mentira, não vamos não. Brindes para sempre. Olha que lindo, olha que lindo. Fala. E aí E aí O que é isso? O que é isso? Acabou! Gente, acabou! Summer Break Festival For the people of Gallagher Tchau! Tchau!